Assupir, início. Em 55, no Campeonato Paulista, 13 jogos, marquei 10 gols e fiz o gol do título contra o Taubaté. Se empatasse, ia ter que decidir com o Corinthians. Se perdesse, o Corinthians era campeão. Então, aí, já ganhei a simpatia da torcida Santista. Afinal de contas, era um título paulista. Invadia o campo, fui carregado. Imagina que alegria. Meu pai liberou lá o barco, lá em São Vicente. Cerveja à vontade. E o pessoal tentou. Em acabar do treino, eu fui dar um corte na minha vasta cabeleira da época. Dois topetes e tal. E aí, alguém falou para o Valdemar de Brito que eu estava na barbearia. E ali do lado da barbearia tem um bar. E o Valdemar de Brito foi lá falar comigo. E falou assim, Pepe, prazer em ver ele e tal. Estou trazendo um garoto aí que vai fazer teste com vocês. Você pode ter certeza que ele vai ficar. Você vai gostar. Ele joga muito. Eu digo, como é o nome dele? Ele falou, o apelido dele é Pelé. Aí mesmo, nos apresentou. O Pelé estava tomando um resfrigerante com terno azul marinho. Estirando calças cumpridas. Aí, nós estávamos em disputa de campeonato, né? E ele começou a jogar nas partidas amistosas, no misto. O Urubatão falou, olha, eu não consigo marcar esse criolinho no treino. Esse crioulo vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou. Foi do mundo. O Pepe, quando ia bater falta, a gente falava, se os jogadores não conheciam, ele falava, Pepe, dá na barreira, porque depois ninguém nunca mais volta na barreira. Porque ele dava na barreira, se pegasse na barreira, o cara entrava no local. Foi na Itália, um jogo amistoso que nós fizemos. O Pepe foi no bico da área e bateu meio cruzado pro gol. Eu vinha na corrida, subi, cabeceei e não vi que tinha sido gol, porque eu desmaiei. Pum, detestado e caí. E aí eu só vi o pessoal em cima de mim, então eu não vi nada. Deu uns cinco segundos, aí eu tinha feito o gol, porque eu dei uma cabeçada tão forte que o Pepe chutava, eu meti a testa. E várias vezes, o Cotinho também, uma vez, foi assim. Também, o Pepe chutou pro gol, o Cotinho, ponto de cabeça, acho que foi na África. Aí nós fomos abraçar o Cotinho e ele todo solto, eu falei, Cotinho, Cotinho, gol, gol. E ele tava desmaiado, porque eu tinha posto na cabeça. O meu era na ignorância, chute forte, violência, 122 km por hora. E os seus amigos, eu tinha feito o Cotinho, gol, gol, gol. Cotinho, gol, 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 gol.